Olá amigos do Bonsai Dicas, hoje um vídeo inusitado, vamos começar dentro de um pote de adubo. Sim, o Billyzinho está aqui, oi Billy, dá oi pessoal, oi meu querido, vai ensinar vocês a fazer um NPK orgânico em pó, bora lá? O Billy ficou chateado porque ele disse que como é vídeo de adubo, não tem árvore para ele ganhar uns pedaços para roer, já se escondeu. Mas por que a gente não se esconde de vocês e traz essas coisas maravilhosas? Porque a gente sabe que a grana está curta e em vez de comprar adubos, por que não fazer o seu? Principalmente de coisas que você jogaria para o lixo. Cascas. Sim, para quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que a gente faz muito adubo de casca. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer literalmente um NPK orgânico com casca de batata. Basicamente casca de batata e casca de banana. Sim, qual que é o segredo? Cascas de batata são riquíssimas em nitrogênio. Também, além de nitrogênio, elas possuem... Deixa eu me lembrar, olha a minha cola aqui do lado, correndo... Elas possuem os três ingredientes do NPK, gente. Elas possuem nitrogênio, potássio, fósforo, além de zinco e magnésio e outros minerais. Mas basicamente ela é muito rica em nitrogênio. Uma casca de batata, 80% é água. Então depois que ela seca, dos 20% que sobram, 16% é carboidrato... Do 100%, 16% é carboidrato. Então do que sobra, que é os 20%, ai quanta de matemática é difícil. Vou simplificar, gente. Tem muito no nitrogênio. Sim, literalmente. E... Isso iria fora. Tirando assim, se você lavar bem a casca de batata, é bom. Batata rústica, sabe? Isso não vale frita, né? Porque daí a parte da gordura toda acaba com a sua saúde. Mas é gostoso, né? O que a gente vai fazer? Então, sempre que você tiver cascas sobrando... Opa, essa casca tá errada, lugar errado. Casca de laranja. Não, casca de laranja não. Não, essa também não. Já explico por que não. Você pode fazer um adubo riquíssimo em nitrogênio. O que eu utilizo, eu vi de regra. Casca de tudo quanto é tubérculo que a gente faz comida aqui em casa. Sério. Batata doce, batata, abóbora. Casca de abóbora é muito bom. Inclusive a semente de abóbora tem bastante nutriente e adubo também que você pode utilizar. Talos de couve, de brócolis, repolho. Coisas desse tipo ajudam também. O maior foco acaba sendo batata mesmo, né gente? E nosso famigerado adubo de casca de banana. Para quem quer fazer um adubo rico de potássio e com bastante fósforo, vídeo aqui. A gente já fez, então link na descrição só sobre isso. E por que eu estou juntando então se eu já fiz? Justamente que está mágica. Este nutriente que está na casca de banana é muito rico em potássio e fósforo. Muito rico em nitrogênio, também tem potássio e fósforo. Então juntando é como se a gente estivesse produzindo os nossos adubos NPK comprados. Para quem não sabe, NPK é de N de nitrogênio, P de fósforo, acho que vem em inglês, fósforos. Em inglês é com pH. E o K de potássio, eu já prometi isso na vez passada, eu esqueci de olhar na internet. Eu vou ter que olhar para vocês. Por que diabos o potássio que começa com P também? E eu falei fósforo com P, né? É que o fósforo de pH virou F, né? Mas o P, que é K de potássio, eu não me lembro o porquê. Está pela periódica, eu preciso dar uma estudada nisso. E prometo que na próxima eu trago essa informação para vocês. Mas não é isso que a gente quer hoje. Não vamos pagar por isso, vamos fazer o nosso. Como é que a gente vai fazer o nosso? Da mesma forma que a gente fez o nosso adubo de casca de ovo, rico em cálcio e em fósforo. O nosso famigerado adubo de casca de barana, rico em potássio e fósforo. Agora a gente vai fazer um rico em nitrogênio, que na verdade eu já fiz, tá? Eu utilizo bastante. Eu só não trouxe para vocês antes no canal, literalmente por falta de terra. Como vocês podem ver, junto tem um montão de cascas. Na verdade tem mais casca aqui ainda, tá gente? Só isso aqui de banana. Eu como muita banana, tem bastante casca de banana. Eu uso bastante adubo. Só como banana para fazer adubo. É justamente por isso. Então, é só picar e a gente já tem o nosso adubinho pronto. Mas eu vou mostrar para vocês como picar, até porque tem um mandraquezinho ali que é importante você saber. Vocês devem estar se pensando, tá, mas eu já ouvi falar de utilizar uma outra coisa que já vem em pó pronto, que não precisa nem oer, que chama borra de café, que também é rica em nitrogênio. Então, Rova, por que você não utiliza borra de café? Dois motivos muito importantes, que são os dois outros motivos pelo qual eu a utilizo. E eu vou explicar por que eu não utilizo borra de café no meu adubo em pó, de jeito nenhum. Fungo. Tá vendo esses pontinhos brancos aqui? Ela estava secando lá fora, na chombra, e mesmo assim dá fungo. Se vocês notarem, meu adubinho aqui está linho e maravilhoso, ó. Sequinho, eu sequei, triturei, e ele já está aqui há vários meses. Eu simplesmente mou mais, coloco dentro, dou uma misturada, né, porque senão o do fundo do pote fica sempre no fundo, nunca vai, né. Não cria fundo. Tem um cheirinho estranho, na verdade. Tem um cheirinho, o que eu vou dizer para vocês? Pum, concentrado? Não, tô brincando. É um cheiro diferente. O de casca de banana fica parecendo café mesmo. Esse tem um cheiro diferente, mas não fica fedorento, não. Mas é por isso que eu não utilizo, sem chance, fungo, gente. Aí vai mofar e depois você vai botar fungo nas suas plantas. Então, borra de café nem cogite. Tá, mas o Rovanir disse que utiliza borra de café em duas aplicações. Quais são? Simples, gente. Depois que isso secar bem, e eu vou deixar no sol para matar esses fungos tudo aqui, bem sequinho, eu utilizo por cima dos pré-bonsais e de outras plantas. Eu não utilizo no bonsai, nas plantas mais sensíveis de jeito nenhum. Por quê? Dois usos. Sim, tem bastante nitrogênio. Então, o primeiro uso onde eu utilizo bastante borra de café, principalmente as que tiveram com mais fungo, nas minhas compostagens. Eu faço compostagem aqui. Melhor maneira, e a maneira mais correta de utilizar borra de café, é tacar ali na compostagem. Porque daí, tudo que tira de fungo morre, se decompõe, apodrece bem, e aí sim o nitrogênio vai estar na terra da maneira correta. A segunda forma que eu utilizo é o que ficar bem em pó, sem fungo nenhum. Eu utilizo por cima, literalmente esfarela por cima do vaso, nos seus pré-bonsais, ou seja, nas plantas em desenvolvimento. Por dois motivos. Espanta gato. Sim, eu adoro gato. Eu tenho meus gatos, mas gatinho nas plantas faz bagunça, pode cavar, pode estragar as coisas. Pode ser alimentado o adubo que está lá e daí ficar com dor de barriga, porque a gente bota aquele adubo nos potinhos, adubo químico e outras coisas. Então, eles não gostam do cheiro do café, então espanta os bichinhos. Espanta também as formigas e outros insetos. Então, espantar insetos. Espantar animais, espantar insetos. Muito interessante de utilizar a borra de café. Então, primeiro uso, compostagem, rica em nitrogênio. Segundo uso, por cima das plantas para espantar animais e insetos indesejáveis. É claro que ao colocar ali por cima, vai aos poucos, sim, se decompor e o nitrogênio vai parar no solo, no mesmo processo que se fosse dentro da compostagem. Então, sim, eu estou colocando um pouco de nitrogênio nas plantas, utilizando a borra de café. Por isso que eu utilizo a borra de café, em vez de jogar fora, vira um adubinho, a gente aproveita. Mas essa é a melhor forma de utilizar, sem comprometer o seu adubo. Bora agora picar essas casquinhas e fazer o nosso adubo NPK Orgânico em pó. O segredinho, como secar? Ah, o sol. Acabou o sol, está aqui secando as cascas de laranja. Não é o motivo deste vídeo, vou deixar para dar spoiler no final. E as cascas de banana que secando. Casquinha de Roma para fazer chá. E as cascas secando devagarinho. Outra maneira de fazer isso secar mais rápido é no forno. Sim, vou explicar para vocês lá dentro. É, gente, uma forma de secar mais rápido do que no sol é no forno. Mas aí gasta gás. Então, não vou dizer por só quanto e risco, tá? Eu utilizo o forno, sim, mas eu aproveito quando eu asso alguma coisa. Fica quentinho no final, bota para cá para secar. E sim, fica preto daquele jeito as cascas. Porque conforme elas vão secando, elas vão ficando pretas mesmo. No caso da banana. No caso das cascas de batata e outros, elas vão ficando marronzinhas. É, a de cenoura até nem fica tão marrom, fica meio laranja mesmo. Lembrem que eu falei que tinha um segredinho? É, de tanto fazer adubo em pó, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido das outras vezes. Então, tem um segredo para contar para vocês. Na hora que vocês forem fazer o adubo em pó, combine com o gato, come a comida do lado, para ele não ser moído pelo liquidificador. Nada de atacar os bichinhos. Brincando, combine com o dono do liquidificador. No meu caso, a dona patroa, a produção do programa. Porque se vocês notarem, ele vai ficando um pouco opaco. Olha em cima como está bem cristalino. Dá até para ler o Philips ali, sem mexer na parte, mas aqui para baixo vai ficando opaco. Principalmente quando se tritura casca de ovo e coisas mais duras. Não é o caso muito da batata, tá? Mas, é importante saber. Segunda dica. Não tem muito o que fazer não, gente. Pega as cascas, pica, quebra bem quebradinho. Quanto menor, mais fácil. Mas, gente, eu já fui preguiçoso. Já está aqui as cascas com tudo dentro aqui. Faz igual. Só leva um pouco mais de tempo triturando e dá umas empapadas. Então, aí tem que tirar, moer, mexer, blá, blá, blá. Mas, funciona muito bem. Vou picar tudo, botar dentro e mostrar para vocês como fica no final. Não tem segredo nenhum, gente. É só girar. Se você acha que tem segredo, não tem, gente. É só acompanhar o vídeo que a gente falou aqui da casca de banana. A gente mostrou lá como é que moe. Não vou mostrar aqui para não ficar longo o vídeo. É bem simples, gente. Taca no liquidificador, moe até virar pó. Como eu disse, moe tudo igual. Não tem problema. Só está o barulho dos infernos, mas moe aqui, ó. Joinha para nós. Picadinho. Muito rápido, né? Agora vocês veem que não rende tanto. Tudo aquela casca lá que tinha, é... Deu isso aqui, ó. Não deu muito, não. Por isso que eu vou guardando bastante fazendo. Qual que é a vantagem principal de fazer o adubo orgânico em pó? Gente, você faz no apartamento, em casa, para utilizar nas suas varandas, em qualquer coisa. Porque, ó. Sequinho. Só guardar. Dura para muito tempo. Ah, mas ficou um pouco úmido. Não vai dar fungo. Gente, dica extra muito importante de grátis. Canela em pó. Sim. Se você quiser, coloca um pouquinho de canela em pó. Notadamente falando, para esse tanto aqui, uma colherinha de canela está bom. Porque a canela em pó é fungicida. Ela mata fungos. Então, se você ficar com receio de que isso vai dar fungo, ou ficar um fedor, põe uma colherinha de canela em pó. Só mistura bem, que não vai dar fungo. E vai ajudar no enraizamento das plantas depois. Porque a canela em pó funciona muito bem como enraizadora. Então, você vai ter um adubo que, além de nutritivo para a planta, ajuda a formação de raízes. Como vocês podem perceber, nem tudo fica 100% picado, tá? Alguns talinhos maiorzinhos ficam aqui. Mas qual que é a vantagem adicional de fazer em pó? Gente, na compostagem demora bastante tempo. Porque os bichinhos, os micro-organismos, as minhocas, tudo que estiver lá, tem que consumir toda a matéria orgânica e transformá-la em adubo. Bom, muito mais rápido. Muito mais área superficial, muito mais lugar para os micro-organismos atacarem. Isso aqui, se você bobear, entra direto pela minhoca e sai pelo... Virando adubo rapidinho. Então, essa é a vantagem. Quanto mais você picar, mais rápido isso se decompõe. Vou ali picar as minhas casquinhas de banana e... Porque até porque eu já usei tanto meu adubo de banana que não tem o suficiente para misturar para mostrar para vocês. Então, eu preciso picar minhas cascas de banana e já volto. Que bom que para vocês eu já volto rápido, né? Dica, se vocês forem na preguiça, como eu fui dessa vez, botando as cascas, ele dá uma empapuçada e não rende muito. Então, casca de banana tem que picar bem picadinho mesmo, que é mais rápido, tá? Lá vou eu tirar e picar de volta. Aprenda com o erro dos outros, não comenta, tá cagada como eu. Dois mil anos depois. É, Belizinho. Quem não tem cabeça, tem tesoura, tá? Preguiça, né? Tive que botar tudo de uma vez, viu que deu? Não deu. Gente, por que não dá certo tudo botar de uma vez? Não pense que eu fiz isso de propósito, tá? Deu. Tentei realmente fazer direto. É muito fibrosa, ó. A casca de banana tem muita fibra, então empapa. Então, de fato, se você secou ela com cubinhos, que nem a gente fez no vídeo da casca de banana, é a maneira mais fácil de triturar super rápido. Por isso que eu achei que dessa vez isso é rápido. Não foi. Então, literalmente, quer comer bem? Não. Pode não. Não. Cheirinho de carvão, sim. Eu sei que você gosta de café. Vai agora o café também. Mas lembrem, borra de café, não coloque. Bora picar. Quase lá. Aí, gente, vai de volta pro musicificador. É, dói o pessoal, viu? Né? Meu lindinho. Lindo. Feito o carreto, como dizem aqui no Sul. Prontinho. Tudo moído. Dica imprescindível. Vocês viram aqui que eu mencionei algumas vezes que tinha a casca de laranja ali, né? Não utilize. Não, não é o do Vale. Não é pepino. Pode ser um pepino. Por que não se utiliza casca de nada cítrico? Laranja, bergamota, lima, limão. Não. Porque é cítrico. Vai tornar o solo ácido. A maioria das plantas gosta de cálcio. Casca de ovo. Coisa básica. Então, gente, não utiliza nada cítrico. De jeito nenhum. É a mesma regra da compostagem. Vai tudo que é tubérculo, tudo que é de batata, tomate. Outras coisas. O que vai na compostagem. A gente está fazendo uma compostagem em pó, gente. Então, literalmente, é uma compostagem em pó. Só que vai se degradar agora lá na terra. Então, bora juntar isso aqui e adubar nossas plantinhas. Receita de bolo. Não tem. Sim, gente. Assim. Vai pelo seu uso. Se a sua planta está precisando crescer na época da primavera, eu, inclusive, eu tenho em separado, porque eu uso em separado. Plantas que estão precisando crescer, fortalecer cálcio. Tem aqui minha casquinha de ovo. Plantas que precisam ficar bem verde e crescer na primavera, muito nitrogênio. Ou seja, em vez de comprar a ureia orgânica, gente. Orgânica. Em vez de comprar a ureia inorgânica, aquela adubo químico, branquinho. Faça o seu. É só guardar os talos das coisas de vocês, ó. E tá feito. Mas, a título de demonstração, eu vou mostrar pra vocês como uso de maneira geral. Então, bora misturar e fazer o nosso adubo e plantas. Colocar nas plantas. Eu utilizo partes iguais. Então, gente, a título de demonstração, cinco partes do nosso adubo rico em nitrogênio. Ou seja, os tubérculos, as batatas. Dois. Três. Quatro. Cinco. E cinco partes do nosso famigerado adubinho de casca de banana. Aqui tá meio difícil de abrir. Não vai com a minha cara. Duas. Três. Quatro. Cinco. E, aí que vem o I. Se você tá colocando agora, na fé da primavera, época de crescimento, é importante pra maioria das plantas, cálcio. Porque é isso que dá a estrutura das folhas e dos caules. Então, a gente vai também colocar, se eu conseguir abrir com uma mão só. Ah, então deu. Fraco. Duas partes de cálcio. Então, duas partes de farinha de ovo. Nosso adubinho de casca de ovo. Também vou deixar o link na descrição, mas é basicamente só uma mão e casca de ovo, gente. Mas o porquê e os principais nutrientes estão no videozinho adicional, pra gente não gastar muito tempo com vocês aqui, mostrando tudo, né? Que nem ficar meio chato. Feito. Mistura bem. E vamos lá botar nas plantas. Mas eu só vou lá botar nas plantas se você deixar o joinha. Se você chegou até aqui, porque você gostou de aprender a fazer o seu adubo e NPK orgânico em pó, de graça, com coisa que você ia jogar fora, né? Deixa o joinha. Isso ajuda um monte o canal. Comenta que outros adubos você gostaria de saber. Comenta o que você achou. Mande pro seu coleguinha. Sim. Vídeos que você compartilha e manda pros seus amigos que têm interesse de aprender a mesma coisa. Ajuda um monte. O canal YouTube sabe disso, porque você vai mandar o linkzinho. Então, colabora bastante pra gente saber que vocês estão gostando e trazer novos vídeos pra vocês. Antes de eu ir lá fora mostrar com o meu adubo, vocês devem estar se perguntando. Sim, você falou pra não usar casca de laranja, mas você estava secando casca de laranja. Você tem um pó inteiro, um pote cheio de casca de laranja. Ou seja, se inscreva no canal para saber por quê. Porque eu estou fazendo um teste muito importante. Pra quem acompanha aqui os vídeos do canal do Bonsai Dicas, sabe que tem alguns bonsais muito interessantes e importantes que adoram terra ácida. É, gente. Eu estou testando pra vocês. Se der certo, teremos um novo adubo em pó ácido pra turbinar uma determinada classe de plantas. Então, se inscreva no canal. Não perca essas e outras dicas e volte sempre por aqui, que nós estamos sempre trazendo coisas maravilhosas como esta pra você aproveitar o seu dia a dia melhor das suas plantinhas. Bora lá adubar nossas plantas agora, né? Tem duas plantas que a gente tem interesse especial em turbinar. Pra quem vem acompanhando o Bonsai Dicas, sabe que a gente foi atrás por muito tempo até conseguir uma bela muda de Sakura, cerejeira japonesa, que vem crescendo linda e bela. E eu quero que ela cresça ainda mais. Pra gente, no ano que vem, tem um bonsai maravilhoso. E então, este é uma... Onde é que estão minhas pazinhas? Aqui. Uma das plantas que eu vou literalmente turbinar. Como é que você aplica este adubo orgânico? Por cima. Mas não muito por cima da terra. Então, literalmente, eu vou retirar um pouco a terra. E fazer ao redor. Cuidado pra não machucar as raízes. Eu sei mais ou menos onde as raízes estão. Opa, aqui tem uma. Então, sei mais ou menos, né, gente? Sim, tem duas mudas aqui que eu ganhei de um evento. No Iguatemi, aqui de Porto Alegre. Não faz muito que eles estavam fazendo distribuição de mudas. Então, essa é uma guabiroba. E essa é uma graxomira. Graxomira. É parente da cereja e da jabuticaba. Uma coisa muito maluca. Natural da Mata Atlântica. Então, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Porque a gente vai fazer um bonsai de algo inédito no Brasil. Inclusive, de uma planta super rara e muito linda. Literalmente, a gente retira a terra um pouco por cima. E aí, é só espalhar o nosso maravilhoso adubinho em pó. Que conforme ele for entrando em decomposição, você vai liberando todos os nutrientes da planta. Como é algo natural, não precisa se preocupar muito. Ah, vai matar as raízes da planta. Gente, não vai. Eu via de regra, utilizo... É o que vocês estão vendo. Faz uma carreirinha com adubo. Cobre de volta e vai regando que isto vai adubando. Vamos colocar aqui para trás também. Na sequência, está meio difícil de filmar. Só para não demorar muito. Só para mostrar para vocês. E tem uma outra planta que eu tenho que dar uma adubada boa. Eu consegui uma caliandra. Está aqui a bichinha. E ela está... Eu literalmente salvei ela. Estava por aí perdida. Literalmente na rua. Salvei ela do chão. Estava do lado de uma calçada. E agora ela está aqui se desenvolvendo. Mas está precisando de bastante adubo. Vou fazer a mesma coisa e salvar a minha bichinha aqui. E se você não quer perder nada, está gostando muito, acompanhe o nosso canal. Se gostou dessas dicas e isso fez sentido para vocês, inclusive quiser contribuir com o canal, a gente deixa a chave Pix aqui na descrição deste vídeo para que você que tenha interesse de contribuir com a gente. Vejo você no próximo vídeo aqui embaixo. Se você perdeu, não viu o adubo de banana, está aqui a sequência do vídeo recomendado para você. Grande abraço do Rolfa. Vejo vocês na próxima.